Música Quanto a nós devemos gloriarmos A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Que é nossa salvação, nossa vida Nossa esperança de ressurreição E pelo qual fomos salvos e libertos Esta é a noite da ceia pascal Assim que nosso bordeiro simulou Quanto a nós devemos gloriarmos Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Que é nossa salvação, nossa vida Nossa esperança de ressurreição E pelo qual fomos salvos e libertos Esta é a noite da ceia no amor Assim que Jesus por nós se entregou Quanto a nós devemos gloriarmos Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Que é nossa salvação, nossa vida Nossa esperança de ressurreição E pelo qual fomos salvos e libertos Esta é a ceia da nova aliança Aliança confirmada no sangue do Senhor Quanto a nós devemos gloriarmos Quanto a nós devemos gloriarmos Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Que é nossa salvação, nossa vida Nossa esperança de ressurreição E pelo qual fomos salvos e libertos Amém Que é nossa salvação, nossa vida Amém Amém Legenda Adriana Zanotto